Olha, parei, eu perdi a movimentação no meu lábio de baixo. Que bom, eu gravei. Enfim, o Apple Pay chegou no Brasil e nesse vídeo eu vou te falar o que é, pra que ele serve e como você pode utilizar no seu dia a dia. Mas antes de começarmos esse vídeo, aproveite esse momento para se inscrever no canal, tocando no botão para se inscrever e depois toque no sininho para receber todas as notificações assim que novos vídeos forem liberados. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Primeiro, o que é o Apple Pay e pra que ele serve? Lembra nos desenhos dos Jetsons que simulava, tudo você pegava um aparelho? Ou então nos filmes futuristas, você pegava o seu iPhone ou então qualquer smartphone, encostava na máquina e assim tudo acontecia, o pagamento era feito. Só que até então isso não estava disponível aqui no Brasil. E agora está disponível o Apple Pay, que é a possibilidade de você pegar os seus cartões de crédito, cadastrar no seu iPhone e o seu iPhone vai ser o seu cartão de crédito para você fazer os pagamentos. E assim, se você esquecer a sua carteira em casa, não vai passar... Ih, esqueci! E agora? Pega o seu iPhone, coloca na maquineta e simples assim você vai conseguir fazer os seus pagamentos com o seu cartão de crédito no seu iPhone. E agora eu vou te mostrar como é que você cadastra o seu cartão de crédito no iPhone. Primeiro, você vai pegar o seu iPhone e vai em ajustes, dessa vez Edson não é em geral, então ajustes, Apple Pay e o Wallet e agora você vai ter a possibilidade de fotografar o seu cartão de crédito. Detalhe, isso daqui provavelmente ele vai funcionar, mas dependendo da luz, como é que está o seu cartão de crédito, os números, pode ser que a câmera não identifique. Daí, ele vai falar que ele não conseguiu identificar e você vai poder digitar os números, vai pedir o nome do cartão e também data de validade e o código de segurança. Depois que você cadastrar todas essas informações, vai aguardar o momento e aí o aplicativo, no caso o seu iPhone, ele vai dar o ok se ele conseguiu cadastrar o cartão de crédito ou não. Caso você receba alguma mensagem de erro dizendo que não foi possível cadastrar esse cartão de crédito, o que é que você vai fazer? Vai precisar entrar em contato com a instituição bancária, porque nesse momento não são todos os cartões de crédito que estão disponíveis para serem utilizados com o Apple Pay. Precisa de algumas autorizações, conversa de Apple, instituição financeira e assim vai. Mas, entre em contato só para confirmar e até perguntar quando esse seu cartão vai estar disponível para esta funcionalidade. E agora, com certeza, você já configurou e quer saber, Marília, como é que eu utilizo o Apple Pay? A depender do modelo de iPhone que você tem, ou seja, se for um iPhone X, vai ser de uma maneira que você vai ativar o Apple Pay ou então se for um iPhone 8, 7, 6, 6S, vai ser de uma outra maneira. Porque no iPhone X você não tem o botão de início. Aí, como é que você ativa o Apple Pay em um iPhone X? Você vai pressionar rapidamente duas vezes no botão lateral e o Apple Pay vai aparecer para você, vai pedir para autenticar que você pode autenticar com o seu rosto que já está cadastrado ou então você vai precisar digitar a senha de desbloqueio do seu iPhone. Essa é a segurança do Apple Pay, porque senão qualquer pessoa iria pegar o seu iPhone, encostar nas maquininhas do cartão e sair pagando. Não é assim que funciona. Precisa autenticar. Depois disso, ele vai mostrar a mensagem. Encoste o aparelho na máquina e assim o seu cartão vai acontecer como um passe de mágica. Se você possui um iPhone 8, 7, 6, 6S, o que é que você vai fazer? Pressionar duas vezes rapidamente o botão de início, vai precisar autenticar, que você pode autenticar com as suas digitais ou então vai precisar mais uma vez digitar o código de desbloqueio do seu iPhone. Depois disso, basta encostar o seu iPhone na máquina e assim a mágica vai acontecer. Um detalhe que eu acabei de pensar aqui. Quando eu utilizei o Apple Pay em off, quando eu utilizei o Apple Pay pela primeira vez, eu queria toda hora ficar usando o Apple Pay. E Eduardo ficava nervoso, porque ele disse, sim, agora você vai querer comprar tudo. Eu peguei, não, Apple Pay. Chega lá no mercadinho, Apple Pay, Apple Pay. Não, 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 não pague não que eu quero usar o Apple Pay. Então, era um vício. Pode ser, cuidado, porque pode ser um motivo para você gastar um pouco mais. É verdade. Porque vai querer testar o Apple Pay em tudo que é lugar. Aproveitando esse gancho, é muito importante que você saiba que o Apple Pay não está ainda disponível para todos os estabelecimentos. Depende da máquina que o estabelecimento utiliza, se ele já entrou em contato e ativou essa funcionalidade, o sistema precisa estar atualizado. Enfim, para você saber o que é que você sempre vai ficar de olho nesses símbolos aqui, Se aparecer esse do Apple Pay ou então esse do NFC, provavelmente aquela máquina já está habilitada para você utilizar o seu iPhone para fazer o pagamento. Se não, você pergunta para o atendente na hora, procura saber e faz o teste. Se funcionar, ótimo. Se não, vai ter que usar o método antigo cartão de crédito. Passar, simples assim. Vantagens e desvantagens. As vantagens é porque se você esquecer a sua carteira, que normalmente acontece, se você estiver querendo dar um charme no grupo dos seus amigos, porque com certeza, se você tirar o seu iPhone e utilizar ele para fazer um pagamento, você vai ser a atração, eu te garanto. E a desvantagem, a única que eu consigo ver, é uma. Seu iPhone vai acabar a bateria, e aí, como é que você vai utilizar o Apple Pay? Essa é a única desvantagem, porque no ponto de segurança, não precisa você ficar com essa preocupação. O Apple Pay, como eu falei no início desse vídeo, para ele ser utilizado, precisa ter a autenticação do seu iPhone, que pode ser as suas digitais, pode ser o Face ID, se você tiver um iPhone 10, ou então, vai precisar utilizar o código de desbloqueio do seu aparelho. É super seguro, não precisa se preocupar com isso. Agora que você aprendeu o que é o Apple Pay, para que ele serve, como utiliza, como cadastra os seus cartões, coloque em prática. Cadastra o seu cartão de crédito, e vá ter essa primeira experiência, como é utilizar o Apple Pay. Veja essa magia, e depois, me conte aqui nos comentários como foi, ou então, coloque uma possível ideia de uma utilização, como é que você vai aplicar o Apple Pay no seu dia a dia. Por hoje é só, e até a próxima! O que você vai aplicar o Apple Pay,